Eu adoro filme de terror, eu sempre vejo filme de terror, inclusive os ruins, gosto de ver os ruins, aquele bem trash, mas claro que um bom filme de terror, bem dirigido, bem interpretado, com bons efeitos, isso aí nada substituído, gosto muito, particularmente alguns do Stephen King, aqueles que o Dara Bond dirigiu, e realmente ele foi, eu acho, um dos melhores diretores do Stephen King. Claro, tem o Kubrick, que fez muito bem, mas fez um só, o Kubrick fez de farra, o Dara Bond se dedicou, mas eu gosto mais dos filmes onde o clima prevalece, os filmes muito violentos, eu gosto também, mas eu prefiro aqueles que são mais psicológicos, que no Brasil a gente tem muito pouco, na verdade, então isso também pode ser uma coisa boa, em relação a esse filme, um filme que tem um clima próximo disso, desse gênero.